Aladino e a Lâmpada Maravilhosa Era uma vez um rapazinho chamado Aladino Aladino, quando acabares de limpar a loja, vai-me comprar o que está nesta lista Sim, eu não demoro nada Isto, isto e isto Este miúdo podia Isto, isto Já voltei A minha mercadoria Fala, estás despedido, desaparece daqui imediatamente Aladino era um rapaz alegre e trabalhador Mas por ser muito apressado, fazia muitas asneiras Já me voltaram a despedir outra vez Tem, tem O quê? Foste a despedida e não temos nada para comer? Quem me dera que o teu pai ainda estivesse connosco? Venham ver, venham ver Ai, estou cheio de fome Tem, tem, tem Ou tem-me de lá e a barriga Ei, miúdo Diz-me, estás interessada em ganhar algum dinheiro? Hã? Dinheiro? Sim, 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 claro Então vem comigo Sim Ainda falta muito Cala-te e segue-me Chegamos E o que viemos aqui fazer, senhor? Já vais ver A lua cheia Com os teus raios Abra a porta desta caverna Entra, Aladino E vai buscar-me a lâmpada que está lá dentro Quando chegares ao fundo encontrarás uma porta Senhor, já encontrei a porta Abre-a e continua em frente até à próxima porta sem parares nem olhares para nada Encontrei a outra porta, senhor Abre-a e continua em frente se quiser receber o teu dinheiro Sim Oh, que brilho tão forte Não acredito É um tesouro Ah, que anel mais bonito Vou dê-lo à minha mãe Vai ficar muito feliz Oh, Aladino Ouve bem o que eu te digo Não me podes tocar em nada desse tesouro, percebes? Tens de correr para a próxima porta sem parares em lado algum Sim, sim, está bem Atravessa a ponta o mais depressa que puderes O quê? Depressa, rápido Está bem Encontrei outra porta, senhor Abre-a e continua em frente Salta de rocha em rocha e continua Ah, já que conheces este lugar tão bem, porquê é que não veio cá ele? Só sabe, é dar ordens Despaixa-te Sim Esta foi por um trixo Deve estar uma lâmpada no topo de uma rocha junto à parede mais distante Quero que me tragas Em cima de uma rocha do outro lado Queima, 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 queima Ah, vou levar o anel para oferecer à minha mãe Ah, 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 ah Ih, o que foi agora? Ah, 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 ah O que estás a fazer, Aladino? Tens que te despachar Aladino, rápido, despacha-te. Espere, por favor. Raios, estava tão perto. Aladino, a porta só poderá ser aberta na próxima lua cheia. Terás de esperar até lá. Senhor, senhor, abra a porta, por favor. Não me deixe aqui. Ai, eu prometo que devolvo o anel. Tirem-me daqui. E agora, o que é que eu faço? Como é que eu vou sair daqui? Ai, já está muito escuro, não está? O quê? Tenho uma lâmpada? Sim, tenho uma lâmpada. Mas não me serve de nada, porque não tenho comigo lume com que acendê-la. Diz-me, que posso fazer por ti, meu amo? Mas quem és tu? Sou o gênio da lâmpada. Estou aqui para realizar todos os teus desejos. Qualquer desejo? Sim. Então, desejo que me tires daqui. O teu desejo é uma ordem, meu amo. Tem, tem. A partir daquele dia, Aladino passou a pedir ao gênio tudo o que precisava para si e para a sua mãe. E a vida tornou-se muito mais fácil. Certo dia, a comitiva da princesa passou pela cidade onde Aladino vivia. Mas que linda que ela é. O quê? Mãe, estou decidido a casar com a princesa. Majestade, está aqui um príncipe para vos ver. E de que rende é esse príncipe? Agora, estava a planear casar a princesa com o meu filho. Aparece este príncipe para atrapalhar tudo. Pai, vais ter que te livrar dele. Sua Majestade só concederá audiência àquele que lhe trouxer um bloco de gelo proveniente dos confins da Terra. Gelo dos confins da Terra? Não, há problema. Não te preocupes mais. Um bloco de gelo dos confins da Terra chegaria aqui completamente derretido. No dia seguinte... Já cá está. Trouxe-vos um bloco de gelo dos confins da Terra. O quê? Então é isto que chamam gelo? É gelado. Como te chamas? O meu nome é Aladino. Aladino, dizes tu? Sim. Quem me der a ver a princesa, se eu pudesse? Claro! O que posso fazer por ti, meu amo? Desejo ver a princesa imediatamente. Os teus desejos são ordens. Aladino... Princesa! És tu, Aladino? Queres vir dar um passeio comigo, princesa? Queres que suba para aí? Uhum. Isso parece divertido. Está bem. Vamos. Anda! Boa, Gênio da Lâmpada! Como desejares. O que é isto? Faz alguma coisa, pai! Agora percebo aquele desfile, o bloco de gelo dos confins da Terra. Foi tudo graças ao Gênio da Lâmpada. Muito bem. Vai ficar sem ela. Olha, princesa, tu não gostarias de casar comigo? Sim! Prendam-no Ah, mas o que vem a ser isto? Princesa, ainda bem que nada vos aconteceu de mal Guardas, levem-no para a prisão Sim, senhora, abrigado Larguem-me Aladino, a lâmpada agora é minha Perfeito Pobre Aladino Qual é o teu desejo, minha mãe, senhora? Desejo? Mas quem és tu? Sou a gênia do anel e posso conceder-te um desejo, mas é apenas um Só um? Muito bem, desejo que tires o Aladino da prisão e que me o tragas até aqui O teu desejo é uma ordem Oh, o que é que vamos fazer, Den-Den? O vizir roubou uma lâmpada do gênio Tem, tem... Ah! Aladino! Princesa! Oh, estou tão feliz por estares bem Ainda não podemos descansar, princesa Tenho de recuperar a lâmpada mágica que o vizir me roubou Malvado vizir Está a dormir com a lâmpada Aladino! O que estás aqui a fazer? Devias estar encerrado na prisão Devolva a minha lâmpada Nunca! Quê? Está ali uma espada? Nunca te darei a lâmpada Mas a lâmpada é minha Que barulheira! Aladino! Vamos, pai! Acaba com o Aladino! Acaba com ele! Mata-se, Aladino! Vá, filho! Chama o gênio da lâmpada Pede-lhe que acabe com a vida do Aladino Ah, pois, claro! O que posso fazer por ti, meu amo? Socorro! Nunca me vencerás! Ai! Desejo que acabes com aquele ali! Assim o farei! Pai, não! Apanha! Que poderei fazer por ti, meu amo? Leva aqueles dois para os confins do mundo! Os teus desejos são ordem! Socorro! Aladino recuperou a sua lâmpada E casou-se com a princesa E o que posso fazer por ti, meu amo? Qual é o vosso desejo, meu amo? Bem, bem, bem Como? Bem, bem O quê? Bem, bem Como? E viveram felizes para sempre! Tchau, tchau.